A CIDADE NO BRASIL 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 Do you think I could try, oh yeah Relax if I cry And I'll be the boy of your dreams My love, my love is ready for you now My love, my love is ready for you now And be your friend Tell me that you never leave me Tell me the way that you need me To make you a shovel When telling you why I am the boy of your dreams My MLSD world 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 O meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Obrigado, Conor. Obrigado, Conor. Obrigado, Conor. Obrigado, Conor. Obrigado, Conor. Obrigado, Conor. Obrigado, Conor Morrison. Obrigado, Conor Mocha. Obrigado, Conor Mocha. Você está bem bem. Com... 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 Música 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 Música